Sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Eu quero convidar você, que você abra a sua Bíblia, na primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 3. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 3. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículos 1 ao versículo de número 3. Eu quero te dar oportunidade nessa noite para que você leia esse texto em silêncio, permitindo que esse texto internalize na sua mente, no seu coração, e depois eu o lerei em voz audível. Sua Bíblia aberta, com os olhos no texto, lendo essa porção da escritura, capítulo 3 da primeira epístola de João, versículos 1, 2 e 3. Faça uma leitura você mesmo, permitindo que esse texto penetre ao seu coração, essas verdades do Espírito de Deus, da palavra do Espírito de Deus, possa alcançar a sua alma, a sua mente, e alentar o seu coração nessa noite. A palavra do Espírito de Deus, Agora que você já leu, você me acompanhe na leitura audível que farei do texto que diz assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece e porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica, todo o que nele tem esta esperança assim como ele é puro, diz a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem nesta noite é, já somos filhos de Deus. Já somos filhos de Deus. Quando o profeta Jeremias, profetizando para o povo de Israel, falou acerca do amor de Deus, o registro bíblico ficou dito que, Deus falando ao povo, com amor eterno te amei. Com esta expressão, pronunciada pelo profeta Jeremias, nós percebemos ali a natureza do amor de Deus. A natureza do amor de Deus é de natureza eterna, porque a fonte deste amor é o próprio Deus. Este amor que é eterno, diz Jeremias, que ele é eterno e porque ele é eterno, ele atraiu o povo. Ele alcançou o povo, ele chamou o povo para ser o povo seu. Mas este amor que é de natureza eterna, ele foi manifestado na história. Ele foi demonstrado na história e a cruz, a cruz do Calvário, foi o outdoor que Deus resolveu usar para revelar, para revelar este amor ao mundo. Foi lá no Calvário que Deus demonstrou essa evidência máxima do seu amor. É verdade que a cruz faz a junção, tanto da justiça de Deus, e desse amor grandioso de Deus. Esse amor que se manifesta, meus irmãos, na história, na nossa história, na história do homem, é um amor que ele acaba ganhando uma conotação de informação. Ele é eterno, ele se manifesta na história, e ele acaba ganhando uma esfera de informação que deve ser comunicado. As pessoas devem ser informadas acerca deste amor glorioso de Deus. Mas esse amor glorioso de Deus que é informado, que ganha essa esfera da comunicação, que nós contamos, e um dia alguém nos contou acerca desse amor que Deus ama, nós percebemos que, tantas vezes, existem pessoas no meio da igreja que são ainda inseguras. E a insegurança delas não está no fato de que elas não foram informadas acerca do amor de Deus. Elas já têm informação acerca deste amor. A insegurança e o medo que elas têm, tem como base, o fato de que, embora elas tenham sido informadas acerca deste amor, elas, no entanto, ainda não experimentaram este amor, ainda não fez parte do seu existir. É como uma pessoa que está no início, ou para iniciar o namoro, e com quanto algumas verbalizações acerca de amor foram feitas, mas que esta relação ainda não foi consolidada, não entrou ainda numa relação que demonstre e que possa vivenciar este amor que foi verbalizado. Nós estamos aqui diante de um texto de um amor que foi conhecido e que é conhecido pela informação, mas de um amor que João vai dizer que é um grande amor concedido, um amor vivenciado, um amor experimentado, um amor que começou a fazer parte da existência e que fez com que essas pessoas ganhassem um novo status nessa relação com Deus. João inicia, portanto, este capítulo dizendo, Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus, que verdade estupenda, meus irmãos, que verdade gloriosa, que tem o caráter de informar o coração do pecador, mas de um pecador que já sabe o que é este amor, de um coração pecador que já foi conquistado por este amor, que não fica apenas numa informação, mas de que uma verdade que vem para acalentar, aquietar o coração do pecador, para fazer com que a insegurança, o medo, sejam banidos. Aqui durante essa relação que se desenrola por meio da fé em Jesus Cristo, e naquilo que Jesus Cristo fez, eu consiga descansar e dizer, eu já sou filho de Deus. Deus é meu Pai, eu sou pertencente a Ele, porque Ele me concedeu esse grande amor. Eu já disse aqui neste púlpito certa feita, que João, ele tem na sua forma de pastorear, de escrever aos seus irmãos, trazer sempre o elemento da graça de Deus para trazer o refrigério, e ao mesmo tempo, João traz um elemento que diz respeito à ética, para chamar os crentes que precisam ser alentados, consolados, mas que precisam também tomar a consciência da sua responsabilidade. Vocês percebem neste texto que João está preocupado, ele está desejoso de que os seus irmãos, de que a igreja seja devidamente pastoreada, e para isso ele fala do amor de Deus, de um amor que confere um status, de um amor que nos insere numa relação pactual com Deus, e que por mais de duas vezes, João diz, somos filhos de Deus. Agora nós já somos filhos de Deus. João quer que os seus ouvintes, que os seus leitores saibam disso, tenham a consciência disso. Mas ao mesmo tempo, João, traz este elemento que chama responsabilidade. Ele vai dizer, olha, gente que espera a volta de Jesus, gente que almeja ver o Senhor Jesus, gente que quer estar com o Senhor Jesus, para ser transformada e ser semelhante ao Senhor Jesus. Essas pessoas buscam viver uma vida de santidade. Ele diz no versículo 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então veja que João, ele tem o tempo todo, é uma forma de João instruir, de conciliar essas duas verdades. Ao mesmo tempo que ele traz essa verdade com um soro de graça, para trazer refrigério, descanso para esse coração pecador, para esse coração que quando canta pela cruz dou graça, não se aguenta, chora, se emociona, porque sabe que a cruz foi um instrumento que Deus usou para revelar esse amor. mas essa verdade não pode fazer com que o cristão fique adormecido, com que o cristão entre numa espécie de coma espiritual, dizendo já que eu sou filho de Deus, então eu posso viver de qualquer modo. Não, absolutamente não. João vai dizer, olha, meus irmãos, nós que ainda não somos aquilo que para o que seremos, precisamos, a partir dessa esperança que temos, buscar viver uma vida pura. Nesse texto eu quero partilhar com os amados irmãos cinco verdades que quero destacar e partilhar com os irmãos. Uma orientação, uma declaração, uma convicção, uma ratificação de tudo que João disse e por fim, uma resposta, exige uma resposta, tudo que João vai partilhar. Vejam, portanto, meus irmãos, que a orientação na forma de admoestação de João vem acompanhada de uma afirmação, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É interessante porque João, ele admoesta os seus irmãos, a igreja, dando-lhe uma ordem, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Esta realidade, para que compreendamos quem é que tem condição de ver, quem é que tem condição de averiguar, de refletir, de ponderar e chegar à conclusão daquilo que já é experimentado, tem como chave, para entendermos, o texto do versículo 29 do capítulo 2. João termina o capítulo 2, dizendo o seguinte, sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça, é nascido dEle. Veja que o elemento que confere condição de que as pessoas vejam o grande amor que foi concedido pelo Pai, só pode ser conferido, só pode ser enxergado, por gente que nasceu de novo. João vai dizer que essas pessoas que são justas, e são justas por conta dEle, e por conta dEle elas praticam a justiça, numa sociedade ímpia e hostil, e alheia à vontade de Deus, João vai dizer, essas pessoas só fazem o que fazem, só vivem do modo como vivem, porque elas nasceram dEle. Elas não tinham essa nova vida, elas não tinham essa condição, mas uma vez que elas foram regeneradas, elas então são habilitadas a verem o grande amor que foi concedido pelo Pai. Quando é que tem início então? Quando elas nascem de novo. Quando as escamas dos olhos são removidas. Quando as disposições carnais que pendiam para a carne, para satisfazer os desejos da carne, são suplantadas pela ação do Espírito de Deus, habilitando este indivíduo, homem, mulher, crianças e adultos, para que tenham condição de responder e de ver que o amor com o qual nós fomos amados é um grande amor. É um grande amor. Agora, meus irmãos, o texto de João, quando ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, o verbo conceder aqui é o verbo do grego didadomi. Didomi. Que é o verbo que tem a raiz, a mesma raiz de dádiva. O que João está mostrando, que esse grande amor, ele é um amor imerecido, é uma dádiva que Deus resolveu nos doar, nos contemplar, sem que fizéssemos coisa alguma. Nós éramos, e nós estávamos na linguagem do profeta Isaías, como ovelhas desgarradas. Nós éramos escravos do mundo. Nós éramos regidos pelos ímpetos da nossa própria natureza. Nós andávamos distantes de Deus, não tínhamos afeição pelas coisas de Deus, mas Deus nos doou mesmo assim o seu amor. E esse amor é doado, esse amor é demonstrado em Jesus, o seu filho. foi João mesmo que disse no seu evangelho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É este grande amor que é doado, este grande amor que é concedido, que é uma dádiva dos céus aos homens na terra, que propicia aos homens um grande livramento da perdição. João, portanto, convoca os seus irmãos, orienta os seus irmãos, trazendo uma afirmação, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. E logo a seguir, João faz uma declaração do que essa doação possibilita, confere aos cristãos, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vai dizer que, antes de sermos alcançados, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele vai dizer que, dentro daquele contexto, nós éramos filhos da ira. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. E uma definição muito simples e objetiva do que é ira de Deus, ira de Deus é a manifestação de Deus contra o pecado. Nós estávamos, nós estávamos, portanto, debaixo da sentença e do juízo de Deus para sermos fulminados. Mas, uma vez que nós fomos contemplados com este grande amor que nos foi doado na pessoa do Senhor Jesus, este amor nos transporta de uma realidade de perdição e nos coloca assentados nas regiões celestiais em Cristo e, a partir de então, nós somos chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus. venha-se comigo, uma vez que nossos primeiros pais nos representavam, Adão e Eva, e eles, por conta do pecado e pela consciência que tinham de que eles estavam a partir da queda, do rompimento que eles fizeram, da crema, do pacto, debaixo da ira de Deus, eles ficaram amedrontados, eles se escondem, eles fogem, porque sob os ombros deles, dos nossos primeiros pais, pesam o fardo pesado da culpa, mas esse mesmo Deus vem e chama, vem e atrai, vem e traz de volta, vem e manifesta amor e misericórdia e isso nos faz entender como que era viver alienados de Deus e o que é viver agora numa relação de sermos chamados filhos de Deus. É João mesmo que fala deste mesmo assunto no seu evangelho no capítulo 1, versículo 12, ele fala assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pessoas que são contempladas, que são alcançadas pelo amor de Deus e que são habilitadas pelo próprio Deus a que creiam no seu filho nigento, são pessoas que recebem o status, o poder de serem chamadas filhas de Deus. Filhas de Deus. Filhos de Deus. Não se trata apenas de um conceito, de apenas de uma comunicação, é algo vivenciado, é uma verdade experimentada. Não tem como não se emocionar, não tem como se alegrar, não se alegrar diante da verdade em que Deus mesmo é quem atesta que nós somos filhos de Deus. Que privilégio nós temos, meus irmãos, que graça gloriosa nós temos. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite, é se você é ainda uma pessoa assaltada pela insegurança, pelas incertezas, embora convivendo e estando no meio do povo de Deus. E a pergunta é, você já é filho de Deus? Você já é filha de Deus? O testemunho do Espírito Santo já ecoou no seu coração porque diz a Bíblia que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. uma vez alcançado pelo amor de Deus, uma vez recebendo o Senhor Jesus como salvador da nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito testifica, é Ele quem dá o testemunho interno do nosso próprio coração, mesmo tantas vezes quando as nossas mazelas nos vencem, mesmo tantas vezes quando falhamos na nossa caminhada, mesmo quantas vezes ou tantas vezes não honramos o nome do Senhor Jesus, ainda assim o Espírito continua dizendo ao nosso Espírito, você continua sendo filho de Deus. Porque as nossas faltas, mesmo aquelas mais graves e mesmo as graves ou as menos graves, nós ficamos debaixo de consequências, mesmo assim essas faltas não nos tiram o privilégio de sermos filhos de Deus. vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ao Filho eterno, ao Filho nigento, Deus disse dos céus, tu és o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz e aos chamados a igreja de Deus, Deus diz dentro de nós, pelo Espírito que veio morar em nós, tu és o meu Filho. Ao Filho eterno, Deus disse dos céus e aos filhos eleitos e adotivos em Jesus, Deus diz dentro de nós, vocês são meus filhos, meus filhinhos, que eu amo, que eu cuido, que eu pastoreio, Deus nos concedeu um grande amor. Se em algum momento, se em algum momento, se você espalhar, se o diabo tentar fazer com que você pense, com que você abrigue a dúvida no seu coração de que você não é, recorra à verdade que diz, que atesta, que declara com veemência, com força, com poder, dizendo, de fato, nós somos filhos de Deus. Não é que seremos, não existe aqui o talvez, quem sabe, nós já somos filhos de Deus. Mas João, ele vai além, e ele quer que os seus irmãos tenham, abriguem definitivamente essa verdade, ele então reforça isso, trazendo essa verdade, dizendo, o versículo ainda de número 1, e de fato, somos filhos de Deus. Então, vejam que ele traz uma orientação que tem um caráter admoestativo, novo, depois ele traz novamente uma verdade, para dizer, de como ela se processa, de como ela nos confere status, e aí ele reforça isso, por meio de uma sentença, de convicção, de firmeza, sólida. E quais são as duas bases que João está usando para trazer essa convicção? Ela não é uma convicção solta, não é uma coisa inventada por João. as duas verdades que João traz para trazer isso, é a verdade que nós fomos contemplados com a dádiva do grande amor, esta é um ponto, é uma coluna que sustenta a convicção que João traz aí no versículo 1, de fato, somos filhos de Deus, e a outra é a verdade do tratamento que temos nesta relação, nós somos chamados pelo Deus mesmo, de filhos. Isso não deixa mais, para dúvida, isso vem para dissipar todas as trevas, toda a insegurança, todo o medo, que tantas vezes nos apavora dentro daquela da esfera em que às vezes não fazemos aquilo que nós deveríamos fazer, e que ora a minha própria alma quer fazer com que eu pense que eu não sou, e ora o adversário da minha alma quer fazer com que eu pense que eu não sou filho, que eu perdi o status, não perde meus irmãos, uma vez que nos é conferido esse status, ele é nosso definitivamente, porque Deus não muda, Deus não muda, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, o amor de Deus é um amor incondicional, ele não está baseado nas minhas virtudes, no que eu faço, no que eu penso, e nas minhas obras, absolutamente não, se fosse assim, eu estaria perdido e você também, é nesse amor que é eterno, é nesse amor que não desiste de nos amar, a relação conjugal é sempre oportuno, o cônjuge, especialmente os homens, parece que as mulheres gostam mais de ouvir essas declarações, e eu confesso que eu gosto também de ouvir isso de Patrícia de vez em quando, quando eu estou meio carente, eu te amo, eu continuo te amando, os tempos passam, as coisas mudam, e é bom dentro de uma esfera de relacionamento, nós verbalizarmos isso, e demonstrarmos isso por meio das ações, pois bem, Deus faz isso o tempo todo, não é por conta dele não, é por conta de mim e de você, porque nós nos esquecemos, você quer ver algo gracioso e poderoso que a igreja celebra todo mês? O dia da ceia, o dia da ceia você entra e você contempla a mesa que foi preparada, a mesa do Senhor Jesus, a mesa da comunhão, a mesa que nos chama para que a toalha da graça cubra a nossa feiura, os nossos defeitos, e você vem e quando você percebe que os elementos estão ali, imediatamente a sua mente é despertada para a realidade de que Deus te amou, você olha lá para o passar, Deus me amou e entregou o filho dele por mim, ele morreu em meu lugar, ele levou os meus pecados, mas imediatamente aquilo é como que uma voz autêntica, poderosa dizendo, e eu te amo hoje, embora vem como que no eco de uma música que não pode ser cantada na igreja, mas que fala assim, você não vale nada, mas eu gosto de você, Deus nos ama, e este grande amor nos conferiu esse status que João deseja, que João quer que os seus irmãos saibam e descanse nela, vocês são de fato os filhos de Deus, é interessante que os escritores do novo testamento, os apóstolos e os evangelistas, eles sempre colocam essa realidade, quando vai falar dentro de um contexto comunitário, veja como as coisas são colocadas sempre no plural, veja que grande amor nos tem, nos tem concedido, João se inclui, e ele fala, nós somos, porque não é um amor só para mim, não é um status, um privilégio só para mim, é um privilégio, um status para mim, mas também para o outro, e se somos filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, somos uma família, somos todos amados por Deus com o mesmo amor, mas esta verdade, irmãos, de que nós temos este privilégio, esse status, é algo que não nos isenta de situações complexas, hostis, o texto vem dizer o seguinte, por esta razão, pela razão que nós somos amados, pela razão que nós fomos contemplados com este amor, o mundo não nos conhece, por quanto não o conheceu a ele mesmo, pensando o que João está pensando aqui nessa realidade, é na mesma realidade que os apóstolos disseram que Jesus não foi recebido, Jesus não foi acolhido, ele não foi reconhecido como autêntico e único filho de Deus, são essas pessoas que praticam a justiça por conta do amor que elas foram alcançadas, elas também enfrentam hostilidade, mas isso tudo não pode apagar o grande amor que fomos alcançados e experimentamos, João ratifica essa verdade, portanto, essa é a quarta verdade que destacamos deste texto, no versículo 2, veja como João está atento, veja como que João quer pastorear o coração dos seus leitores da igreja e esta palavra pastorei o nosso coração nessa noite, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou que haveremos de ser, é como que João pegasse um carimbo e fosse na folha e autenticasse, e a verdade que já foi dita, a verdade que vocês já conhecem, a verdade que vocês já experimentam está carimbada e autenticada, amados, agora, agora, somos filhos de Deus e é interessante como que João ele faz o trocadilho para dizer o seguinte, agora já somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, o amor de Deus e o status que você tem em Deus na pessoa de Jesus Cristo de ser filho de Deus não está condicionado ao futuro, aquele momento estupendo que nós aguardamos da transformação deste corpo frágil, o status está atrelado ao que já aconteceu no passado, ao que aconteceu na cruz. Sabe por quê, meus irmãos? Quantas vezes nós somos contraditórios naquilo que nós professamos crer? Quantas vezes as nossas palavras ou melhor dizendo, as nossas atitudes, as nossas obras é como um apagador na lousa que vem apagando aquilo que nós falamos. você diz uma coisa, eu digo uma coisa acerca da minha fé, do meu amor pelo Senhor e de repente algumas coisas que eu pratico, algumas coisas que faço, algumas coisas que penso e algumas coisas que deixo de fazer acaba como que contradizendo aquilo que eu professo. Por quê? Porque eu ainda não sou aquilo para o que ou aquilo que eu ainda serei. João diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É verdade que nós já não somos mais quem nós éramos, mas ainda não somos aquilo que seremos. Quantas vezes nós ainda falhamos, quantas vezes nós ainda tropeçamos, quantas vezes nós não conseguimos ainda refletir a imagem do nosso irmão mais velho na sociedade que está no processo de conformação, de restauração. Esta imagem com a qual nós fomos criados e nascemos com essa digital do nosso pai, mas que foi deturpada pelo pecado e que está distorcida e não conseguimos manifestar aquilo que haveremos de ser. Mas mesmo assim você não perde o status. Porque você é filho e uma vez feito filho de Deus, Deus não retira mais esse status. Ah, o filho pródigo, a parábola do filho pródigo ilustra muito bem isso. O filho pródigo toma a decisão de romper com o pai. Ele tinha liberdade e teve liberdade para fazê-lo e ele sai e ele dissipa tudo aquilo que o pai lhe deu. Depois que tudo aquilo acaba, ele passa a viver na sarjeta, humilhado, desejando comer comida de porcos e de repente a ficha cai e ele fala quantos trabalhadores na casa do meu pai, vivendo de uma maneira completamente distinta dessa que eu estou, voltarei e direi ao meu pai, pai, pequei contra os céus e contra ti e no seu coração o desejo dele é ser recebido como um servo, isso basta e lá vem um dia o filho pródigo e de repente diz a bíblia que o pai está olhando como que nas pontas dos dedos dos pés olhando e contemplando aguardando o retorno do filho e ele quando vem voltando o pai não dá tempo para pedir para ser recebido como servo como escravo porque filho é filho filho é recebido como filho e o pai coloca anel no dedo do filho vestes limpas sandálias novas e tem portanto um grande banquete mas o filho durante um tempo não viveu como devia viver mas nunca perdeu o status de ser filho de Deus João diz sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é quando quando irmãos ocorrerá a metamorfose a transformação plena quando ele voltar aí sim aí na linguagem de Paulo nosso corpo será semelhante ao corpo da glória de Cristo o corpo da humilhação o corpo frágil o corpo que fica doente o corpo que cede às tentações jamais sucumbirá diante das mazelas da vida porque ele será semelhante ao corpo da glória de Jesus ó pai foi o que cantaram nessa manhã a Clebe e aí o Flávio ó pai eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me encontrar mas meus irmãos João termina este bloco que nós lemos falando que esta verdade essa verdade de gente de pessoas que tem esperança de pessoas que almeja se encontrar com o Senhor Jesus de ver a manifestação do Senhor Jesus para serem transformadas para que sejam semelhantes a ele são pessoas que respondem obedientemente são pessoas que procuram e que se esforçam por viver uma vida de pureza João diz portanto aí que a resposta deve ser dada por meio da purificação ele diz aí no versículo 3 e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança todos aqueles que professam aguardar a volta de Cristo procuram viver uma vida de pureza uma vida moral de moral ilibada elevada mesmo tendo a consciência das fragilidades mesmo tendo a consciência que não é aquilo para o que devia ser elas se esforçam porque elas aguardam o encontro com o noivo desse dia glorioso desse dia quando então nós o veremos e então nós seremos semelhantes a ele e assim sendo diz o texto assim como ele é pur nós também devemos ser e eu chamo a sua atenção para o versículo de número 6 do capítulo 2 dessa epístola que diz o seguinte aquele que diz que permanece nele esse deve também andar assim como ele andou ter a consciência de que o amor de Deus nos alcançou e foi doado e que esse amor nos colocou numa relação de filiação de comunhão com Deus de algo que já é nosso agora nessa presente era é um amor que nos chama também a vivermos uma vida de santidade porque nós aguardamos o rei da glória nós aguardamos aquele que é santo aquele com quem nós nos encontraremos e estaremos para ele ou com ele para todo sempre eu quero lhe dizer que nesta noite você nesse início de noite você deve voltar para casa com coração feliz com coração alegre com coração descansado em Deus por ser filho de Deus mas amanhã quando os embates da vida se travarem você deve se lembrar porque eu sou filho de Deus e porque eu aguardo a volta do unigento filho de Deus eu vou viver uma vida de pureza eu vou me esforçar porque eu quero honrá-lo porque eu aguardo o meu encontro glorioso com ele você já é filho de Deus você já é uma filha de Deus você que até então tinha dúvidas você que até então tinha o coração dominado pelas incertezas a palavra te encoraja nessa noite vede que grande amor nos tem concedido o pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus eu convido a você no espírito de adoração de devoção a escutar adorar a Deus no meio da canção do solo que será